Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Muito bem, informações agora do tempo. Vamos ir trazendo a previsão para toda a nossa região sudeste brasileira. Depois nós iremos também falar aqui para a cidade de Iturama. É hora de você ficar sabendo do tempo e também da temperatura para Iturama e também toda a nossa região sudeste brasileira. Acompanhe com a gente. Agora já são oito horas, mais vinte e dois minutos. A região sudeste do país tem tempo nublado com possibilidade de chuva nesta terça-feira. Previsão de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais e em São Paulo. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, tempo nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima na região é de 13 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar varia entre 35 a 95%. As informações são do IMET. Paulo Henrique Gomes, o tempo é a temperatura. Muito obrigado, Paulo Henrique Gomes. Com o tempo e a temperatura. É a previsão do tempo para você agora para a cidade aqui de Iturama. Pega aqui as imagens do céu de Iturama nessa nossa manhã. A gente está mostrando aqui ao vivo para você como está o céu de Iturama hoje no dia 31 de março. Me dê imagens aqui do céu de Iturama. Isso, coloque na tela aí. Está aí a imagem do céu de Iturama. Céu aí azul, 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 né? Olha, hoje nós temos então sol com algumas nuvens, não vai chover. A temperatura mínima 20 graus, a máxima de 32 graus para hoje. A umidade relativa do ar a mínima 45 e a máxima de 90%. Possibilidade de chuva é de zero. Hoje não tem chuva, então, segundo as informações aqui do Instituto Climatempo. Teremos então aí uma terça-feira, fecha o mês aí, sem probabilidade de chuva para Iturama e região, informando aqui o Instituto Climatempo. Agora já são 8 horas mais 23 minutos aqui no seu Jornal da Manhã. Então, vamos lá.